Música Gente, eu peguei a câmera aqui porque tá acontecendo algo muito estranho Eu decidi que eu não preciso... Mano, tem alguém tentando invadir minha casa Mano, o que a gente faz, velho? Não tem jeito, aqui é um condomínio, não tem ninguém Mano, sei lá, ele deve estar pro lado do muro O que a gente faz, velho? Olha lá, vamos lá perto olhar Não, não, olha na câmera Olha na câmera de segurança Mano, olha que tá forçando o portão, ele vai quebrar o portão Não, cara Calma Olha, tem a câmera aqui É o cara todo de preto Ele não tem cara Ele não tem cara Eu tô com medo Corre, corre, corre Não, meu Deus Ele viu a gente Nicolás, você gritou Eu tô com medo Agora eu vou ter que chamar a polícia Ele tá bichando minha casa Ele tá bichando tudo Te odeio Te odeio Nicolás Não, não Não, não Ele tá lá dentro de casa Vamos embora Pera Matheus, pera, pera, pera É o seguinte Ele tá indo lá pra casa Primeiro Vamos ver Vamos ver se a gente acha alguma pista Sei lá, velho Ó, a gente já sabe Me odeia Pelo que parece ele é um hater Deixou um OH Deixar Então ele não é ladrão Que ele deixou minhas coisas todas ali Se ele não for ladrão Ele tá tentando quebrar minha casa inteira Tá, mano Mas a gente tem que ir logo agora Olha isso aqui, velho Como é que eu vou fazer pra limpar aquilo, mano Derrou Que velho Ele tá lá dentro ainda Ele tá lá dentro Sumiu, sumiu Ele sumiu Como é que não tem cara Ele ainda larga a porta aberta A gente tem que tomar muito cuidado Porque a gente não sabe o que que ele tem E se ele ver a gente Não pode machucar a gente Olha o que que ele fez com o vidro O que que eu faço com aquele vidro ali agora, velho Cara, ferrou Ele tá todo de preto É difícil de ver Ele subiu? Eu acho que ele subiu O meu corpo é lá em cima Dois de roça Parece ser velho Pode ser Dois de roça Sumiu Eu eu acho que... Sumiu Dois de roça Ele tá indo direto com meu quarto Dois de roça Ele tá indo direto com o morto Ele lá! Ele lá! Ele entrou no corpo! Ele entrou! Abrir aqui! Onde está a minha porta? Ele está o meu amor. Ele está o meu amor. Abrir aqui! Abre aqui! Abre aqui! Abre! Não! Abre sua placa! Abre! 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 Nicos, ele pegou sua placa! Ele pegou sua placa! O que a gente faz agora? Ele pegou o... E agora? Nicos, ele tá com sua placa de um leão! Abre! Ele pegou sua placa! Ele pegou só uma! Ele pegou só? Porque... O que você tinha de fazer? Abre! Ele só veio embora! Heim isso! Tem que chamar a polícia! Abre! O que o cara roubou, valei? Ele tá aqui! Ele salvou a minha placa! Me dá por mim a placa Cadê? Ele tem que ir embora com a minha placa Ele tem que ir embora com a minha placa O que que eu faço? Ela vai filmar Volta aqui Não O carro não O carro não O carro não Por favor Não leva o carro Eu acho que ele tá fechado Ele tá fechado Boa Ele não conseguiu Ele não conseguiu O que? A bicicleta A bicicleta A bicicleta não A bicicleta A gente tem que pagar ele Mas como ele? Se ele fazer alguma coisa com a gente Aud Ele não E? Ele tá vindo Volta Volta Ele tá vindo Volta Volta Ah Me devolve a placa Isso Me devolve a placa Por favor Ele tem que pesar em você Ele tá voltando NÃO! NÃO! Minha mãe! É sério, por favor! Eu acho que a chave não tá lá! Volta aqui! Que louca! Não! Não! Volta aqui! Volta aqui! NÃO! 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 NÃO!